Glória Pires surge grávida, fala de experiência e deixa público pasmo com foto. Que barrigão lindo! Glória Pires usou as redes sociais para expor uma foto grávida da filha Antônia. Mãe de quatro filhos, a atriz surpreendeu com o registro de gravidez. Ela fez uma breve homenagem para a fotógrafa que fez a linda imagem. Um retrato belíssimo e muito especial pelos olhos e lentes de Vânia Toledo. Fotógrafa incrível e talentosa que hoje cedo partiu meus sentimentos a todos familiares e amigos, disse a Glória Pires, na legenda. Os fãs amaram o registro e fizeram questão de homenagear. Lindo mesmo! Lembro dessa foto, mas que triste saber da Vânia, uma artista e tanto da fotografia. Que os anjos a recebam fazendo pose, a mais linda, a mais forte. Lembro que vi essa foto no jornal Folha de São Paulo, em 1985. Apaixonei e nunca mais esqueci o nome da fotógrafa. Que foto maravilhosa! Disseram os fãs. Glória Pires é mãe de Antônia, Ana Moraes, Bento e Cléo. Os três primeiros, com Orlando de Moraes e a última com Fábio Júnior. A atriz tem 56 anos e é um dos grandes nomes da telem-dramadurgia brasileira. Em vídeo publicado no Instagram da filha da Cléo, é possível ver alguns detalhes da mansão gigantesca de Glória Pires. Nas imagens, é fácil perceber o quão grandiosa é a moradia da família. Numa surpresa de Dia das Mães, levemente fracassada, a família preparou um caminho de pétalas na sala.